Fundada há mais de 50 anos e com capital 100% nacional, a EMS é líder do mercado farmacêutico brasileiro. A empresa ocupa também a liderança no segmento de genéricos desde 2013 e com a nova unidade em Hortolândia, no interior de São Paulo, passa a fabricar o polipeptídeo sintético, substância que pode ser utilizada no tratamento de doenças, como diabetes e obesidade. Os produtos entrando no mercado, na liberação de produtos de lotes comerciais, a gente tem mais uma opção no mercado hoje, que tende à redução do impulso, então isso traz mais acesso para a população e também esse controle desse tipo de doença. A fábrica é a primeira do segmento no país e integra as iniciativas do governo federal no Complexo Econômico Industrial da Saúde. Desde janeiro de 2023, o Complexo Econômico Industrial da Saúde já conta com financiamento público de R$ 16,4 bilhões. São 8,9 bi do Pax Saúde, 4 bi do BNDES e 3,5 bi da FINEP. Além disso, indústrias do setor da saúde anunciaram agora, em agosto, investimentos privados no valor de R$ 39,5 bilhões, o maior volume de investimentos públicos e privados dos últimos 10 anos. A nova fábrica em Hortolândia contou com recursos do BNDES, como explica o gerente de produção. Nesse projeto como um todo, a gente tem investimentos de R$ 300 milhões, tanto na parte de desenvolvimento de produto, controle de qualidade e garantia de qualidade e fábrica. Só na fábrica o investimento foi de R$ 70 milhões, sendo que R$ 48 milhões veio de aporte de BNDES. Esse é um projeto de inovação. Então, os acionistas têm essa visão do futuro, de inovação, não só de mercado genérico, mas produtos inovadores. Então, esse aporte foi feito pensando no futuro.